Ai, nossa, que sono gostoso, acabei de acordar aqui, depois... Nossa! Mamãe? O que aconteceu com você, mamãe? O Indominus Rex me atacou. Como assim? Eu estava dormindo. Calma, eu estou morrendo, por favor, cuide do seu irmãozinho que está perto de nascer. Ok, não mamãe, você não pode morrer, você tem que me ajudar a cuidar dele. Mamãe? 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 Mamãe, responda! Mamãe, não! Responda, mamãe! Nossa, ela não está respondendo! O que eu vou fazer agora? Mamãe, levante-se! Levante-se, mamãe, por favor! Levanta, mamãe! Nossa, o que eu vou fazer sem a minha mãe agora? Nossa, que Indominus Rex maldito! Eu vou ter que levar meu irmãozinho para longe daqui! Eu não posso deixar ele aqui! Vamos, vou pegar ele e vou levar para bem longe daqui. Frutinho, peguei! Agora eu vou... Eu vou embora daqui! Eu preciso fugir! Vai que esse Indominus Rex apareça por aqui, cara! Ai, não! Nossa! Quase eu ia caindo aqui de cima! Ai, socorro! Ai, nossa, que criaturas aqui! Ainda bem que são do meu tamanho, são campos sognatos! Nossa, velho! O que eu vou fazer sem a minha mãe agora? Eu não tenho mais ninguém! Nossa! Mas isso não vai ficar assim! Esse Indominus vai me pagar! Nossa, velho! Por que ele matou a minha mãe? Ai! Nossa, ultrapitores! Ultrapitou! Nossa! Cuidado! Esses ultrapitores são bem perigosos! Eu acho que eu consigo acabar com o ultrapitou! Será? Meu papai dizia que eu conseguia! É! Perdi meu papai primeiro e agora perdi a minha mamãe! O que vai ser de mim? Nesse mundo cruel! Opa! Nossa, tão cheio de criaturas aqui! Olha o ultrapitou! Eu vou ajudar essas criaturas! Eu vou atacar aquele ultrapitou! Não sei se eu consigo! Venha cá, seu ultrapitou! Venha, venha! Venha, venha! Nossa! Consegui! Hum! Que carcaça boa! Olha, tem mais outra ali! Bem que meu papai falou que eu era bastante forte! Nossa! Venha cá, Otavinho! Venha cá, venha cá! Isso! Ai, 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 ai! Nossa! Boa! Consegui! Esses ultrapitores já não estão aguentando! Por conta desse deserto escaldante, cara! Eles estão morrendo muito fácil! Olha, mas eu preciso comer mais algum bichinho! Eu vou matar um parasarolófus desse aqui! Eu acho que eu consigo! Vamos! Ai! Eu já tinha saído pra caçar antes! Meu papai já havia me ensinado! Isso! Deu hemorragiazinha nele aqui! Ai, venha! Venha cá, seu para! Venha! Isso! Meu papai me ensinou a caçar os parasarolófus! Você dá uma hemorragia nele! E logo depois, pode abatê-los! Isso! Boa! Consegui! Opa! Tem bichos brigando ali na frente! Tem que ter cuidado! Vamos lá! Vamos lá, Caifão daqui! Vamos pro lugar mais seguro! Vamos sair daqui! Vamos! Eu preciso chegar no lugar! Opa! Tem um teresino não! Segue no sal! Ai! Nossa! Com o Indominus! Nossa, cara! Tem um Indominus Rex aqui! Eu acho que foi ele! Que matou a minha mamãe! Ai! Eu vou acabar com ele! Não! Calma, baby! Calma! Pense! Pense! Eu não vou conseguir acabar com o Indominus! Se ele for capaz de matar a minha mamãe, com certeza ele me mata também! E também vai nadar no pé daqui! E fortalecer! Eu só posso matar ele depois! Ai! Nossa! Ele tá no meu pé! Socorro! Nossa! Ele tá me perseguindo! Ai! Vamos! Pula! 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 Vamos! 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 Eu preciso correr pra bem longe daqui! Ai! Meu Deus do céu! Aqui! Vou botar nesse bicho aqui! Isso! Vai! Ai! Ele acabou com o bicho rapidinho! Ele quer ir e me quer de qualquer jeito! Ai! Meu Deus do céu, cara! Vamos! Eu preciso dar no pé daqui! Socorro! Socorro! Ele vai me matar! Não! Não! Ele tá aqui pertinho de mim! Socorro! Olha lá! Ele foi pra lá! Nossa! Vamos subir aqui! Eu vou! Nossa! Ainda bem que ele me deixou em paz! E agora pra onde que eu vou? Ai! Será que eu consigo subir essa montanha? Eu acho que não! Eu sou muito pequenininho! Apesar que eu pulo bem alto! Vamos! O Indominus não vai conseguir subir aqui! Eu tenho certeza que não! Ai! Mas eu também não tô conseguindo subir não! Isso! Vamos! Olha! Opa! Dragões espinhosos! Calma! Calma! Eu vou passar por aqui! Isso! Só preciso chegar ao outro lado da montanha pra eu me desviar desse Indominus Vex! E logo logo eu voltarei pra acabar com ele! Porque isso não vai ficar assim não! Ele matou minha mamãe! Eu quero! Eu preciso crescer e ficar bem forte! Agora eu preciso colocar meu irmãozinho em algum lugar seguro pra chocar, cara! Ai minha mamãe me pediu! Opa! O que que é isso? Ali embaixo! Olha quantas criaturas brigando contra um Will tirano! E agora se eu voltar o Indominus Vex me pega! Se eu passar aqui, aquelas criaturas vão querer me atacar! Mas eu prefiro enfrentar esse Carnotaurus do que o Indominus Vex! O Indominus Vex ele é muito forte, cara! Vamos! Vai! Vai! Eu preciso passar rapidinho aqui! Isso! Eu vou passar direto! Vai! Vai! Deixa eu ver! Nossa! Eles mataram o Will tirano! Nossa, cara! Olha quanto Carnotaurus tem ali! Tem um bando enorme de Carnotaurus! Não! Carnotaurus ainda não! Eu não sou forte o suficiente! Vamos! Cadê? Não! Aqui está muito perigoso! Eu não posso colocar um ovinho aqui! Nossa, cara! Onde que eu coloco? Eu não sei! Eu... Opa! Nossa! Cuidado! Olha! Tem um dragão ali embaixo! Vou descer devagarinho aqui! Nossa! Está cercado de criaturas aqui! Meu Deus do céu, cara! Olha! Eu precisava atacar um bicho! Acho que conseguia atacar um track desse! Só que eu não estou querendo correr o risco! Ai! O dragão! Socorro! Ai! Meu Deus do céu! Corre! 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 Vamos! Eita! O dragão estava atacando o mesmo track que eu iria atacar, cara! Meu Deus do céu! Esses dragões não tem pena de ninguém, cara! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Nossa! Que campeão! Ai! 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 Nossa! Ufa! Consegui! Ai! Ainda bem que eu consegui! Vamos! Nossa! Cara! Esse aqui não tem nenhum deserto! Não tem nenhum lugar seguro para poder colocar esse ovinho, cara! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso chocar esse ovinho! Eu preciso chocar esse ovinho! Minha mãe pediu! Ai! Nossa! Que velho! Está matando todas as criaturas aqui! Ainda bem que ele não me viu! Deixei ele lá atrás! Ele está fazendo o churrasquinho de bebê indo rápido! Eu não vou virar churrasquinho para ele! Olha! Encontrei um lugar mais escuro aqui! Recanteado! Eu acho que por aqui é um lugar seguro para colocar os ovinhos! Só tem herbívoros! Vou colocar ele aqui mesmo! Prontinho! Coloquei o ovinho aqui! Agora temos que esperar só eles nascerem! Vou matar uma criatura dessas aqui! Para ter a hemorragia! Opa! Tem dois! Só para termos comida para o nosso irmãozinho assim que eles nascerem! Boa! Aí! Temos uma carcaça aqui para ele, cara! Agora sim! Assim que ele nascer, ele já terá muita comida! Até que enfim, irmão! Você nasceu! É! Irmão mesmo! Eu não sou sua mamãe nem seu papai! Nossa mãe faleceu! Ele faleceu e pediu para eu cuidar de você! Ele é idêntico a mim! Somos os bebês Red e Indoraptor! Vem bebê, vamos! Vem comigo! Eu vou fazer de... Vamos lá, irmãozinho! Eu vou pegar... Matar alguma comidinha para você! Eu tinha guardado a carcaça para você, só que... Ela acabou muito rápido! E temos uma missão! Nós temos que crescer! Nos fortalecer! E voltar lá e acabar com o Indominus que matou a minha mamãe! Isso mesmo! Antes dela morrer, ela falou que foi um Indominus! E isso não vai ficar assim! Pelo menos eu não vou deixar! Olha! Tem uma criatura ali na frente! Uma não! Tem várias! Opa! Tem veloz e raptores! Irmãozinhos! Irmãozinho, cadê você? Cadê o seu irmãozinho? Irmãozinho, cadê você, cara? Será que ele ficou lá em cima? Irmão! Eu acho que ele está com medo de descer! É melhor você ficar aí mesmo! Porque eu vou acabar com essas criaturas aqui primeiro! Opa! Vem aquele escorpião! O escorpião tem que ter muito cuidado! Olha os Velociraptors! Velociraptores! Ai! 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 Não! Não! Ai! Ai! Moça! Vai! Vou dar a hemorragia deles! Sai fora os Velociraptores! Eu tenho o seu DNA! Isso! Eu tenho o mesmo DNA que os Velociraptores! Mas eu sou bem forte, bem rápido também! Nossa! Cadê o nosso irmão? Ah! Cadê ele? Ah! Está aqui! No meio das gramas! Vem, irmãozinho! Nossa! Você me deu um susto, cara! Vamos! Venha comigo! Venha comigo! Pode ter uma criatura um pouco maior ali! Parece ser um Tirana Titã! Não sei! Não sei que bicho é esse não, mas... Opa! Cuidado! Escofinho! Vai lá pra cá! Cuidado! 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 Isso! Vamos! Boa! Nossa! Eu não posso arriscar deixar você ser envenenado uma hora dessa não, cara! Uma altura do que eu venho a hora dessa eu não posso deixar não! Pra conseguir... Nossa! Essa criatura é muito grande! Mas eu consigo! Isso! Dê hemorragia! Ha! Dê hemorragia! Ele já vai ficar bem lento! Isso! Vai! Outra hemorragia! Isso! Está vendo, irmãozinho? Como é que isso faz? Venha pra cá, cara! Venha pra cá! Sai do meio das pedras! Vamos atrás de mais criaturas! Assim que estivermos na fase adulta, voltaremos! E aí? Vamos acabar com aquele Indominus! Isso! Ha! Que outra! Venha! Com esse outro! Ai! Nossa! Ele me atacou! Nossa! Calma! Ai! Não! 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 Boa! Consegui! Irmãozinho! Cadê ele? Irmãozinho, cadê você? Ah! Você está preso aqui nas pedras, cara! Vem pra cá! Vamos! Vem, me siga! Vem, irmão! Vamos pra lá! Venha! Isso! Você é rápido igual a mim! Você tinha que aprender a caçar! Eu tive que aprender sozinho! Minha mamãe ensinou! Olha! Tem um lago aqui embaixo, irmão! Venha! Vamos! Vamos! Tem um lago aqui embaixo! Vamos lá! Vem beber água aqui! Eu sei que você deve estar com muita sede! Pois aqui no deserto é muito difícil de encontrar água! E pelo que eu estou vendo aqui, é um lugar bem seguro! Que só tem herbívoros, não tem carnívoros! Então vamos poder caçar à vontade e matar nossa fome e nossa sede! Venha! Vamos ficar por aqui! Irmão, demorou! Mas nós conseguimos chegar à fase adulta, vivos! Deu muito trabalho! Várias criaturas queriam nos matar! Mas tem uma coisa que nós temos que fazer agora! Nós temos que se vingar daquele Indominus Rex que matou a nossa mamãe! Isso mesmo! Nós vamos se vingar, cara! Isso não vai ficar assim! Vamos só procurar onde ele está agora! Eu não sei para que lado deve estar! Mas com certeza deve estar nessa direção! Vamos lá! Pois a gente veio daqui! Veio fugindo daqui, na verdade! É, irmão! Você não chegou a conhecer a nossa mamãe! Mas você ia gostar muito dela! Por isso, vamos se vingar com todas as forças! Eu já estou com muita fome e preciso comer! Venha cá, suas criaturas! Isso, irmão! Isso! Boa! Vamos! Olha, tem outra aqui! Isso! Estou com muita fome e preciso comer! Hum! Isso aí! Que carninha boa, cara! Isso mesmo! Vem, irmão! Vamos lá! Esse deserto é cheio de criaturas bem fortes! Você já percebeu, né? Vocês viram! Agora, onde que eu vou encontrar esse Indominus Rex? Ele não deve estar por muito longe! Eu fiquei sabendo que o Indominus Rex matou todos os outros Indominus Rex! Só tem apenas um no deserto inteiro! Então, não vai ser muito difícil de confundir! Ele deve estar por aqui em algum lugar! Eu tenho certeza, cara! Venha, irmão! Vamos! Venha comigo aqui! Fique pertinho de mim! Não afasta! Precisamos encontrar uma comida um pouco... Opa! O que é isso aqui? Está vendo, irmão? Espera aí, irmão! Fica aí! Fica aí! Não venha, não! Opa! Nossa! Tem um Indoraptor morto aqui! E um filhotinho! Oi, filhote! Tudo bem? Nossa, cara! Oi, filhotinho! O que aconteceu por aqui? Foi um terrível... Uma terrível criatura enorme que matou a minha mamãe! Ela passou aqui e eu consegui me esconder no meio da pedra! Ela não me matou, mas matou a minha mamãe! E o meu papai saiu pra caçar e até agora não voltou! Eu acho que ele foi morto... Também! Nossa! Mataram sua mamãe assim como mataram a minha! Olha! Aquele é meu irmão e você poderá vir comigo! Venha comigo, filhotinho! Venha! Eu não vou deixar que nada de mal aconteça com você! Nós somos da mesma espécie e eu não vou deixar que nada de mal aconteça! Venha! Vamos comigo! Venha! Isso! Nossa, cara! Ele é bem pequenininho! É bem filhotinho mesmo! Vamos ter que cuidar dele! Ele perdeu a sua mamãe assim como eu e meu irmão perdemos! Ah, não! Nós vamos matar esse Indominus Rex! Não podemos deixar ele continuar destruindo as famílias de Indoraptos que tem por aqui! Agora ele vai encontrar os Indoraptos mais fortes desse deserto! Que sou eu e o meu irmão! Nós treinamos muito! Matamos várias criaturas muito fortes! Para conseguirmos derrotá-lo! E vamos conseguir! Com certeza! Vamos lá! Eu não sei se eu procuro ajuda primeiro! Mais Indoraptos! Para acabar com ele! Ou só esse daqui! Eu e meu irmão vai dar conta! Eu acho que sim! Vamos lá! Ele deve estar lá do outro lado! Nossa! O encontramos! Opa! Calma, irmão! Chegou o grande momento! Chegou a hora, cara! De nós defendermos... De vingarmos a nossa mamãe! Esse Indominus Rex vai pagar! Cadê o outro filhote? Isso! É melhor ele deixar ele lá mesmo! É a hora de se vingar! Vamos, irmão! Nós vamos conseguir! Vai! Hemorragia nele! Ai! Vamos! Vamos! Isso! Nossa! Vai! Sangre ele! Isso! Vamos! Ai, meu Deus do céu! Ai, não, cara! Não! Não! Vamos! Vamos! Eu acho que deve ter matado o filhotinho! Não, seu Indominus Rex! Isso não vai ficar assim! Você está acabando com todas as famílias de Indoraptos que tem aqui no deserto! Eu vou acabar com você! Isso não vai ficar assim, não! Nossa, cara! Bem por isso que minha mamãe morreu! Ele é muito forte mesmo! Calma! Calma! Nossa, você está me dando muito dano! Calma! Socorro! Nossa, eu não estou conseguindo chegar perto! Cuidado, irmão! Cuidado, irmão! Para você não morrer! Cuidado! Nossa! Conseguimos! Nossa, irmão! Nós conseguimos matá-lo! Até que, enfim, a nossa vingança está completa! Isso mesmo! Agora podemos seguir em frente e construirmos a nossa própria... Opa! Nossa, filhotinho! Eu achei que você tinha morrido! Mas não! Você se escondeu! Nossa, você é muito esperto, cara! Vamos lá! Ufa! Eu já estava muito triste! Porque eu achei que tinha perdido um outro filhotinho! Mas não! Ele está aqui! Vamos levar ele conosco! Para crescermos o nosso bando de Indoraptos! E vamos dominar o deserto inteiro! E com o nosso bando gigante! Nada vai nos deter! Vamos, irmão! Venha, filhote! Venha, venha! Olha, o filhotinho está crescendo aos pouquinhos, cara! Isso aí, filhote! Vamos lá! Vamos matar uma outra criatura para ele poder comer! Porque ele precisa chegar logo à fase adulto para nos ajudar a caçar também! Porque ele está... Olha! Olha ali! Tem um Xantungossauro! O Xantungossauro dá bastante carne, cara! É um herbívoro bem grande e bem forte! Mas eu acho que a gente consegue derrotá-lo! Com certeza! Nós derrotamos aquele Indominus! Um Xantungossauro! Não vai ser nada! Isso! Vamos! Ai! Nossa! Vamos, cara! Isso! Haha! Já foi! Nossa! Um golem! Meu Deus do céu, Bag! Ai! Não, não, não! Cuidado! Nossa! Tem um golem aqui, irmãos! Cuidado, cara! Cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? Ai, nossa! Sai daqui, seu golem! Sai daqui! Vamos! Ai, meu Deus do céu, cara! Ai, socorro! Socorro! Oxi! Para onde meus irmãos foram? Eles... Ah, estão aqui embaixo! Nossa! Estão presos ali! Vai para lá, irmãos! Nossa! O gole é muito forte! Cuidado! Cuidado! Tome cuidado! Vamos! Volta dele cá para baixo! Para meus irmãos conseguirem atacar ele! Vamos! Nossa! De onde apareceu esse gole do nada? Ele estava disfarçado de rocha! Vamos! Ai! Vou subir aqui! Vai, irmãos! Distraia ele! Vou atacar ele por trás! Isso! Cuidado, filhote! Cuidado! Isso! Vamos! Ai, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Vamos, 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 vamos! Isso! Aí, ó! Deu hemorragia nele! O golem! Eu sei que minha mamãe dizia que ele é rocha por fora e tem carne por dentro! Então, ele pode morrer sim! Não é impossível de matá-lo! Vamos! Volta dele cá para baixo! Vem, seu golem! Venha, golem! Isso! Deixa ele vir! Vem, irmão, para cá! Vem, para cá! Deixa ele vir! Deixa ele descer primeiro! Nossa, filhote! Não! Taque pedra no meu filhote assim! Já lhe falei! Agora sim! Agora ele vai se ver conosco! Isso! Ele desceu! Vamos, irmão! Outra hemorragia boazinha nele aqui! Isso! Vai! Nossa, cara! Esse golem também é muito forte! Ele chega a ser mais forte até do que o Indominus Rex, cara! Isso! Vamos! Não! Ele não vai acabar com o nosso bando de do rápido logo agora, não! Não vai mesmo! Ai, meu Deus do céu, cara! Vamos, vamos, vamos! Toma aqui, seu golem horrível! Vamos! Isso! Nossa! Isso! Cuidado com esses murros que ele está dando! Dá dano, cara! Isso! Nossa! O golem é quase invencível! Ele é só rocha por fora! Pode quebrar até os dentes dos meus irmãos e meu também! Vamos! Isso! Dou bastante hemorragia nele para ele ficar bem lento! Vamos! Ele está em cima dessa pedra aqui! Isso é vantagem! Vamos! Nossa! Esse murro dele dá muito dano, cara! Vamos! Isso! Vai, irmãos! Ele está para cair! Ele já está perto de cair! Vamos! Não desista! Não desista! Não vamos abaixar a cabeça para ele! É a honra dos indoraptos! Nós vamos dominar esse deserto por inteiro, cara! Nada vai nos derrotar! Vamos! Isso! Nem que seja um golem! Tem dragão! Nem indominus rex! Nem nada! Vamos! Isso! Nossa! Nossa! Ele está sangrando muito! Muita hemorragia! E não cai, cara! Olha para isso! Vamos! Vamos, cara! Isso! Ele vai cair! Ele já está bastante ferido! Nossa! Eu já estou muito cansado! Será que a gente não vai conseguir acabar com ele? Será mesmo que não? Ah, não, cara! Eu não posso morrer, não! Nem eu, nem meus irmãos! Eu não vou morrer nenhum! Não vou deixar! Isso! Toma hemorragia de novo! Não vou deixar que isso aconteça! Novamente! Não quero perder mais de vida em minha família, cara! Não vou! Não vou! Boa! Sai daí, irmão! Conseguimos! Cuidado, irmão! Nossa, meu irmão não para de atacar, cara! Vamos! Vamos! Vamos, irmãozinho! Sai daí, cara! Nossa, meu irmãozinho ficou pior do que os outros endorápidos! Isso! Vamos! Sai daqui! Sai daqui! Vamos! Ah, agora você vai ter que comer essa carcaça aí para poder você sair! O gole caiu em cima dele! E agora? Nossa! Isso! Vai, irmão! Sai daí! Se não, o gole... Eu sei que você vai ficar sufocado aí! Sai daí! Vamos! Nossa! É muita pedra para quebrar para você poder sair daí! Ele caiu em cima de você! Vamos! Sai daí, irmão! Ele não está conseguindo sair! Boa! Ah, caiu! Saiu! Saiu! Vamos, irmão! Agora, vamos continuar! Isso! Ainda bem que ele saiu! Cadê o filhotinho? O filhotinho está rodando lá atrás igual uma barata tonta, filhote! Vamos, filhote! Você tem que seguir os ritmos dos Red Indorápido! Isso mesmo! Somos os Red Indorápido! E estamos dominando o deserto inteiro! E você vai fazer parte! Você é azul, mas pode entrar para o time só porque é Indorápido! Olha, tem mais criaturas ali na frente! Será que nós vamos conseguir dominar esse deserto agora? Agora, só pela minha mamãe, eu queria ser só um Endorápido comum, mas fiquei revoltado porque perdi a minha mamãe novinho! Agora temos a missão de ensinar esse bebezinho a caçar, ensinar tudo a ele, pois assim como nós, ele perdeu a sua mamãe e precisa aprender a caçar e a sobreviver sozinho! Só que tem uma coisa, cada um precisará encontrar uma parceira, isso mesmo, para crescer o nosso bando, porque nós precisamos de uma parceira com certeza! Vamos lá, vamos lá, irmãos! Eu não estou acreditando que acabamos de comer um gole, um indôminos, um chutungossauro e eu já estou morrendo de fome! Opa! Nossa! Outra Indorápido! Opa, irmão, sai fora! Sai fora, irmão! Não, ela vai ser minha namorada! Nossa, o Indorápido fêmea, nem adianta, irmão, eu sei que você viu, mas ela vai ser minha namorada! Não vai ser sua, não, nem adianta! Não, nem adianta brigar comigo, que ela não vai ser sua! Ela é minha namorada, eu vi primeiro e eu preciso dela! Sai do lado dela! Sai aqui, vai ficar com ela! Sou eu, não vai ser você! Não, não! Se você ficar com ela, eu sou capaz de matá-la, mas quem vai ficar com ela sou eu! Então, Indorápido, você já escolheu quem vai ser o seu novo namorado? Depois de muito tempo, eu resolvi e já decidi quem eu quero! Já que você decidiu, diga logo! Eu também quero saber! Não é só porque eu sou mais novo que eu não tenho chances! Não, não! Eu já sei que ela vai me escolher! Calma, calma, rapazes! Eu não quero que nenhum de vocês fiquem triste! Mas, eu vou escolher o mais velho, certo? Mas calma, calma você, o mais novo! Eu tenho uma prima que dá certinho pra você! E vamos em busca dela, que tal? Ah, eu sabia que ela iria me escolher! Aí, irmão, tá vendo? Eu me dei bem, mas você também vai se dar! Pode ficar despreocupado, que nós vamos atrás de sua parceira também! Tá bom, irmão! Vamos sim! Já que ela falou que tem uma outra pra mim, não vou brigar com você por conta disso! Então, pra que lado fica, Dona Indoraptor Fêmea? Vamos lá, vamos encontrar a nossa parceira pro meu irmão! Na verdade, eu me perdi dela, mas vamos procurar ela, com certeza deve estar naquela direção ali na frente! E vamos achar a nossa prima, a minha prima para o seu irmãozinho! Pronto, então está resolvido! Vamos lá, vou guiar vocês! Venha comigo, vamos todos! Venha me seguindo, cadê o bebezinho? Está vindo? Está vindo, todos! Vamos, não podemos nos afastar! Aqui no deserto é muito perigoso, temos que ficar junto, não podemos nos afastar! Opa! Nossa! Tem um terrível tiranossauro ali na frente! Vamos lá, eu acho que a gente dá conta daquele tiranossauro, será? Vamos lá! Eu acho que nós damos conta daqueles tiranossauro! Tem um só! Nossa, mas cuidado família! Não podemos... Nós precisamos encontrar a sua prima, parceira, pro meu irmão ainda! Vamos derrotá-lo! Isso! Boa! Ah, com um monte dos red indo rápido aqui! Ninguém consegue deter não, cara! Vamos lá! Opa! Nossa! Tem outro tiranossauro ali! Tem outro! Cuidado! Vamos tentar pegar ele! Vamos lá, vamos lá! Vou atacar e vocês atacam logo em seguida, tá bom? Isso! Vai! Pegue! Isso! Vai, vai, vai! Grude nele! Isso! Boa! Nossa! Os endoraptos estão ficando muito fortes! Opa! Nem um longo estão me deixando! Opa! Mas... Cadê o filhotinho? Ah! Vem aqui, filhote! Vem cá! Vamos, filhote! Me siga! Você tem que ficar perto de mim também! Não é só porque cada um está arrumando sua parceira e nós vamos lhe deixar de lado não! Opa! Tirando o Titã! Boa! Já foi! Pronto! Agora precisamos ir em busca da sua prima para o meu irmãozinho! Não podemos ficar perdendo tempo aqui caçando não! Ele está precisando de uma parceira também! Porque a gente entrou em um acordo! Então é isso que nós vamos fazer! Vamos lá! Vamos lá! Precisamos encontrar logo ela! Vocês estão cansados? Venha, parceira! Agora você é minha parceira! Venha, venha! Vamos! Vamos, cara! Você ficou preso na pedra aí? Vamos! Ela não quer vir! Aê! Vamos! Boa! Vamos subir ali! Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa para a gente poder caçar também! Pois eu já estou com muita fome mesmo! Opa, parceira! Irmão! Venha cá! O que vocês estão fazendo lá? Venha, me siga! Vamos, cara! Precisamos comer alguma coisa! Estou com muita fome! Opa! Nossa, parceira! Nossa! Minha prima está caída no chão! O que será que aconteceu? Vamos ajudá-la! Nossa, ela não está bem! Pelo que eu estou vendo aqui, ela está desmaiada! Ainda bem que está desmaiada! Vamos ajudar antes que o pior possa acontecer! Faz assim! Eu vou buscar um remédio para ela com o meu irmão e você e o bebezinho fique tomando conta dela, ok? Tá certo! Não demora não, por favor! Ok! Vamos, irmãos! Precisamos buscar um remédio para a sua parceira! Aliás, agora é só parceira! Você precisa mais do que eu ainda! Tomara que conseguimos encontrar! Eu acho que precisamos pedir um remédio para uma Broodmonter! O único jeito de conseguirmos é procurando a Broodmonter e a Cielo para me dizer como eu faço o remédio! Eu acho que, se eu não me engano, é aquela montanha lá na frente! Vamos lá, irmão! Precisamos chegar lá o mais rápido possível! Vinha! Vinha comigo! Isso! Vamos lá! A gente precisa salvar a sua parceira! Ai, nossa! Assim como eu já tenho a minha! Eu sei que você quer a sua também! Vamos, irmão! Nossa, cara! Nossa, o nosso irmão é mais lento do que eu! Vamos, irmão! Eu sei que você é novo! Eu que estou ensinando as coisas para você! Aliás, nós perdemos a nossa mamãe, cara! E eu que estou cuidando de você! Vamos, irmão! Vamos, cara! Isso! Vai! Vamos adiantar aqui! Logo, logo chegaremos lá em cima! Ai, irmão! Não sei você, mas você está me dando muita fome, cara! Eu preciso comer algo! Mas não podemos nem ficar parando para comer! Porque precisamos buscar o remédio! Tem umas criaturas aqui que dá para a gente matar! Venha, venha, venha! Irmão! O Gugossauro! Saia, saia! Isso! Irmão, cadê você? Oxi! Cadê o meu irmão? Ah, está aqui! Nossa, vai, irmão! Grude nele! Isso! Vamos, vamos, irmãos! Precisamos chegar lá em cima! Vamos chegar logo na montanha para pegamos o remédio para a sua parceira! Eu creio que lá a gente vai conseguir! Vamos! Isso! Vamos, irmão! Não perca tempo, não! Venha me seguindo! Opa! Nossa! Vem, irmão! Deixa essas criaturas aí! Isso! Vamos, irmão! Vamos, 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 vamos! Olha ali! Estamos chegando já perto da montanha! Nossa! Eu não sei se é a Brody Monte que habita ali! Eu não sei que criatura que tem lá! Que pode me dar um antídoto! Eu não sei! Ali o Camarassauro! Isso! Foi! Ha! Agora foi! Nossa! Olha quantos sauropodes tem aqui! Vamos lá, irmão! Estamos chegando já! Estamos chegando na montanha! Não podemos perder a montanha que as nossas parceiras estão de vista também, cara! Não podemos, hein! Vamos lá! Aqui! Duas horas depois... Cuidado, irmão! Carnotaurus! Vai, pega ele! Nossa! Tem um Carnotaurus! E tem um Yotiranos aqui também! Cuidado! Isso! Boa! Já foi! Vamos, irmãos! Estamos conseguindo subir aqui e chegar no topo da montanha! Ai! Sai essa criatura imunda! Vamos em... Ai! Nossa! Irmão, me ajude! Tem um gol! Tem um gol aqui! Nossa! Tinha um gol disfarçado! Nossa, cara! Nem vi! Meu Deus do céu! Logo agora que estamos chegando no topo dessa montanha... Ai! 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 Socorro! Vamos! Ai! Nossa! Isso! Vai, cara! Destroy! Temos que destruir esse gol em morrageia nele! Isso, irmãos! Nós já derrotamos um gol em uma vez! Agora não vai ser diferente! Ai! Nossa! Precisamos acabar com esse golem! Precisamos sim! Vamos! Isso! Nossa, irmãos! Irmãos, se a gente não conseguir matar esse golem... Nós vamos morrer! E... Nossa... As nossas parceiras de nosso filhote vão morrer também! A sua parceira já está quase morta! Precisamos do remédio o quanto antes! Vai! Isso! A gente vai conseguir! Isso! Ai! Nossa! Estou atacando nas pernas dele! Pra ver... Ai! Meu Deus do céu, cara! Vai! Nossa! Esse golem é duro na queda, irmão! Cuidado! Tome muito cuidado! Desvie dos golpes deles! Desses muros que ele está dando principalmente! Desvie de todos! Isso! Vai! Continue dando hemorragia nele! Que o golem é forte porque... Por fora ele é pedra! E por dentro ele é carne! Então ele tem um casco muito forte! Que pra se proteger! Toma! Por isso que eu estou dando hemorragia nele! Quando eles dão essa hemorragia, perfura bastante ele! Por isso que ele cai! Vamos! Isso! Meu Deus do céu! Vamos! 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 Não podemos desistir, cara! Pelas nossas parceiras e nossos futuros filhotes que eles estão pra ter! Vamos! Isso! Ai! Meu Deus do céu! Isso! Vamos! Nossa! Isso! Meu Deus do céu! Isso! Vamos, cara! Vamos, vamos, vamos! Precisamos acabar com esse golem! Eu vou acabar com você, seu golem! Não adianta! Eu quero ver vocês me derrotarem! Eu sou um golem! E vocês são apenas indoraptos! Ha! Você vai ver? Você vai morrer sim! Não adianta! Ha! Eu vou acabar com você! Toma aqui! Isso! Eu sou mais rápido do que você! E consigo passar entre suas pernas! Você não consegue me atacar! Ha! Isso, irmão! Use isso, irmão! Eu já... Faz igual eu ensinei! Isso! Você não teve nem mãe nem pai pra ensinar, mas você me teve! E eu sempre ensinei a caçar! E eu não vou deixar que nada aconteça com você, irmão! Isso! Cadê seu golem? Você não falou que ia derrotar a gente? Ha! Mas não derrotou! Nós somos os bebês Red Indoraptor! E nada vai nos deter! O que a gente quer, a gente consegue! Vamos, irmão! Vamos subir logo até o topo pra pegar o remédio para a sua parceira! Cuidado! Cuidado com esses pulos pra você não cair lá embaixo! Vamos, vamos, vamos! Estamos perto de chegar ao topo! Ha! Eu preciso muito desse remédio! Vamos, irmãozinho! Cadê você? Ele deve estar vindo! Cadê ele? Irmão! Aqui, ó! Venha, cara! Vamos dar manhã aqui! Cuidado com você não cair lá embaixo! Eu sei que você é rápido, mas não precisa andar com toda a sua velocidade aqui nesse penhasco! Porque nós podemos cair e acabar morrendo! Isso, irmão! Vamos, vamos, vamos! Precisamos chegar lá o mais rápido possível! Vamos! Nossa! A Brudimontes! Nossa, irmão! A Brudimontes está aqui! Opa! Calma! Nossa! Oi, dona Brudimontes! Tudo bem? Eu preciso de um remédio para a parceira do meu irmão, pois ela está muito doente! Já encontramos ela caída e muito ferida! Remédio? Eu não vou dar remédio nenhum para você! Você só vai conseguir se me derrotar! Não, dona Brudimontes! Eu não quero brigar com você! Você é muito forte e eu sei que eu não vou conseguir derrotá-la! Então, por favor, consiga o remédio para mim! Eu faço qualquer coisa para... por isso! A única opção vai ser me derrotar mesmo! Eu não quero que você faça nada! Faz tempo que eu não brinco com alguém forte! E eu quero ver se você pode me derrotar! Se você me derrotar, eu já deixaria o antigo pronto! Eu não queria brigar com a senhora, nem eu nem o meu irmão! Mas, se for preciso para salvar a parceira do meu irmão, vamos fazer isso! A senhora já decidiu se vai me dar o remédio ou não, ou vai ter que ser da pior forma! Eu já falei que não irei lhe dar remédio nenhum! Você só vai conseguir se me derrotar! O remédio já está aqui guardado! Se você me derrotar, você pode pegar ele e levá-lo! Mas eu sei que você não vai conseguir, pois você é apenas Indoraptors! Vocês dois só são Indoraptors! Não podem acabar com o Pro de Monte, a Aranha Mãe de Santa! Isso é o que a senhora pensa! Vossa senhora não nos conhece, não sabe de onde viemos, não sabe o que a gente já superou! Nós já passamos por muitas coisas! Então, eu vou perguntar pela última vez! Me dê o remédio ou você vai morrer? Minha palavra é uma só! Eu já falei! Se você quer, venha! Se é assim que você quer, então tá bom! Vamos, irmãos! Não temos outra alternativa! Temos que acabar com ela! Vai! Isso! Grude nela! Ai! Nossa! Não adianta! Eu vou lhe matar, sua Brudimonte! Eu vou pegar o remédio para a namoradinha do meu irmão! Eu prometi pra ele! Olha! Toma, toma! Isso! Nossa! Está nascendo várias aranhas aqui! Meu Deus do céu, cara! Ai, 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 ai! Meu Deus! Volta, 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 volta! Ai! Nossa! Não estou conseguindo correr! O que está acontecendo? Isso! Vai! Nossa! Vamos! Você está me dando muito dano! Vai! Isso, irmão! Isso, irmão! Você vai conseguir! Irmão! Você precisa lembrar! Você precisa acabar com ela! Pela sua parceira! Você viu que a nossa mamãe já foi morta! E não vamos deixar a sua parceira morrer também! Apesar que ela está nos esperando! Ela, a minha parceira e o filhotinho estão nos esperando! Então podemos... Não podemos desapontá-los! Isso! Vamos! A gente consegue, irmão! Nós vamos conseguir! Não se preocupe! Eu vou lhe ajudar! Vou tacar por cima aqui! Vai! Isso! Toma, toma! Isso! Boa! Vamos! Vamos! Nossa! Ela solta várias aranhazinhas, mas mesmo assim, ela não vai conseguir! Não podemos desistir, irmão! Não vamos! Isso! Nossa! Olha quantas aranhas está soltando! Já foi! Aqui comigo não! Vamos tentar dar hemorragia nela! Mas ela não dá hemorragia! Nossa, cara! Nossos golpes parecem que estão sendo inúteis! Nossa! Saia! Saia! Essas teias me deixam preso! Vamos! Isso, irmão! Ataque por debaixo dela que ela não consegue nos acertar! Não! 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 Eita! Quase eu ia cair lá embaixo! Nossa! Se eu caísse ali eu iria morrer! Eu preciso voltar para ajudar o meu irmão! Vai! Suba! Vamos! Vamos! Eu preciso! Vai, irmão! Irmão! Cuidado! Estou chegando! Isso, irmão! Boa! Vai! Quebra as patas delas! Isso! Vamos! Ataque nas patas! Isso! Logo, logo ela vai cair! Eu sei que ela não vai aguentar por muito tempo! Eu já estou bastante ferido! Mas ela também está! Vamos! Isso! Vai! Os filhotinhos dela não estão vingando! Pois estou atacando! Isso! Vou atacar nessa... Nessa... Nossa! Ela não para de soltar esses filhotinhos! Vai, irmão! Você consegue! Vamos! Cuida dela! Cuida dos filhotinhos aqui! Isso! Nossa! Será que nós iremos morrer para essa Brutimunter? Eu não estou acreditando que... Não! Depois de tanta coisa que a gente já passou... Nós não podemos morrer para essa aranha gigante! Não mesmo! Não vamos! Eu não vou deixar! E eu não quero lhe perder, irmãozinho! Eu não vou deixar que nada de mal aconteça com você! Boa! Nossa! Ela me pegou! Conseguimos! Nossa! Isso aí, irmãozinho! Vamos! Vai! Vai! Quebra ela! Vamos comer a carne dela também aqui! Isso! Pegou o remédio? Agora vamos! Precisamos encontrar a sua parceira! Nossa! Não estou acreditando que a gente conseguiu... Salvar... Conseguimos pegar o remédio, caro Arte! Eu achei que iríamos morrer para aquela Brutimunter! Temos que ter muito cuidado agora! Temos que chegar lá o mais rápido possível! Opa! Vem, irmão! Irmão! Irmãozinho, cadê você? Ah! Nossa! Não me dê um susto desse, por favor! Não me dê um susto desse! Vamos! Venha! Me siga! Me siga! Venha! Irmão! Nossa! Está atacando algumas criaturas ali! Vamos por aqui! Logo, logo chegaremos lá! E salvaremos a sua parceirazinha! Vamos, irmão! Irmãozinho, cadê você? Vamos! Ah! Está vindo! Isso aí, irmãos! Estamos perto... Irmão, nós estamos perto de chegar! Eu acho que ela está lá daquele... Nossa! Nossa, um golem! Nossa, esse golem é maior do que os outros! Olha o tamanho desse golem, cara! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Nossa, que esse deserto a gente não pode vacilar! Tem golem em toda parte! Meu Deus do céu! Vamos, irmão! Acaba com ele! Isso! Vai, 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 vai! Isso! Acho que esse golem... Isso! Hemorragia nele! Haha! O golem é cheio de pedra por fora, mas por dentro ele tem carne e sangue também! Então, só cuidado, irmão! Cuidado, cuidado! Sai! Desvira esse murro dele, irmão! Cuidado! Isso! Vai! Vamos! Vamos! Ó, nossa! Sai daqui, seu piteiro! Até piteiro no meio tem, cara! Sai fora! Isso! Nossa! Meu Deus do céu! Vai, irmão! A gente precisa levar esse remédio logo pra sua parceira! É melhor a gente ir! Vamos, irmão! Vamos, irmão! Deixa esse golem aí! Deixa ele aí! Nossa, ele não desiste! Vai! Então, toma! Eu não posso deixar meu irmão pra trás! Eu sei que ele não vai desistir, então... Eu também não posso! Vamos! Isso! Ai, 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 cara! Vamos! Isso! Toma aqui seu golem! Nossa, velho! Esse golem é muito grande! Nós não vamos conseguir derrotá-lo! Será que vamos? Vai! Vai! A gente consegue! Toma! Isso! Nossa! Ele está dando vários murros! Eu tenho que ficar... Isso! Vou atacar atrás! Vou atacar ele por trás! Isso! Vai! Nossa, cara! Meu Deus do céu! Nós não vamos conseguir derrotar esse golem! Vai, irmão! Fuja daqui, irmão! Fuja! Leve o remédio para sua parceira! Isso! Vai! Vamos fugir! Vamos fugir, irmão! Venha, irmão! Venha! Vamos! Vamos fugir daqui! Vamos para bem longe! Vai! Venha! Venha! Cadê? Vamos encontrar logo a nossa parceira! Nossas parceiras! Eita, o golem está vindo! Vamos! Vamos! Deixa esse golem para trás! Não! Eita, ele está vindo! Eu não posso levar ele para onde está a nossa esposa, cara! Eu não posso! Vamos lá! Venha, irmão! Isso! Vamos lá! Vamos por aqui! Vamos por aqui! Eu acho que elas estão logo ali na frente! Se eu não me lembro! Eu que eu me lembro bem, eu acho que é por ali! Vamos! Venha, irmão! Vamos! Nossa! Não pare para atacar, pois o golem está vindo, cara! E eu não quero bater de frente com o golem! Agora não! Vamos! A gente vai conseguir chegar lá! Vamos entregar o remédio para ela e tudo vai ficar bem! Nossa! Por que vocês demoraram de chegar assim? Minha prima não aguentou aos ferimentos e morreu! Por que vocês demoraram? Me desculpe, mas eu fiz de tudo! Eu e meu irmão tentamos matando a Blood Mountain e só conseguimos trazer o remédio agora! Me desculpe! E agora, irmão? Você falou que não ia deixar ela morrer! Que ela cedei minha parceira! Agora eu vou ficar sozinho mais uma vez! Me desculpe! Mas você viu que eu fiz o que eu pude! Não pude fazer mais nada! Fui o mais rápido possível! Nossa! Minha priminha! Oh meu Deus! E agora? Tudo culpa sua! Eu esperei vocês aqui! Só que foi tarde demais! Eu confiei em você e acabei me decepcionando! Me desculpe! Mas eu não pude fazer mais nada! Eu fiz o que eu pude! Fui o mais rápido possível! Arrisquei a minha vida e a do meu irmão para salvar a sua prima! É, né? Não pode... Opa! Nossa! O que é isso? Nossa! O Giganotossauro! Nossa! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Não, não, não! Largue minha família, seu Giganotossauro! Deixe eles em paz! Isso! Boa! Conseguimos mais... Filhote! Opa! Tem outro gilto assalado ali! Cadê o filhotinho azul? Filhote! Cadê você? Filhotinho! Nossa! Pra onde que ele foi? Nossa! Cadê o... Cadê o filhotinho? Não! Eu não acredito que aquele Giganotossauro matou! Parceira, me desculpe, mas... Agora eu também perdi o meu filhotinho, meu irmãozinho! Nossa! E agora, cara? Opa! Tem outro Giganotossauro aqui! Vamos caçá-lo! Vamos acabar com essa raça maldita! Isso! Boa! Conseguimos! Já que a sua parceira, irmão, faleceu, nós teremos que encontrar outra parceira pra você! Mas fique tranquilo! Isso vai passar! Não fique triste, não! Vamos! Eu sou o seu irmão! E sei o que eu sou o seu irmão mais velho! E sei o que é melhor pra você! Agora vou cuidar de você com todo carinho! Opa! Tem um Tiranossauro Alpha ali! É melhor a gente não passar por lá! Deixa ele tranquilo ali! Não vou mexer! Venha, irmão! Venha, venha, venha! Me siga, me siga! Já falei pra vocês não caçarem sem a minha permissão! Eu conheço mais... Mais o território aqui do que vocês! Vamos! Vamos! Venha, parceira! Vamos logo! Vamos logo! Isso! Venha! Espere, espere! Calma! O que foi? Calma! Não dá tempo mais a esconder! Acabei chocando os dois... Nossa! ...alvinhos aqui! Eu ia fazer uma surpresa, mas eu não aguentei! E soltei os dois alvinhos! Nossa! Por que você não me contou antes? Você estava correndo risco, brigando com aquele giganotossauro! Mas eu queria fazer uma surpresa, mas não deu tempo! Nossa, cara! Nossa família vai crescer agora! Que legal! Nossa! Estou muito feliz! Eu vou ser o papai Indoraptor mais feliz, cara! Nossa! Não vejo a hora deles nascerem! É, irmão! Calma! Que ainda vai chegar a sua hora! Nós vamos encontrar uma parceira pra você! Pode ficar tranquilo! Se vocês querem ver os filhotinhos nascendo, comenta aí embaixo que amanhã, ao meio-dia, vai estar saindo a parte 2 da continuação do Os Bebês Red Indoraptors! Deixa o like, se inscreve e segue o meu Instagram, igual tá aparecendo na tela! Valeu! Falou! E até amanhã, aos meio-dia! Fui! E até amanhã, aos meio-dia!